Já está na hora de você saber de hora em hora, o que está acontecendo nesse minuto. Entre no ar, notícias na velocidade do som. Se você bebe e dirige, qualquer coisa que aconteça com você, não é acidente. Coisas Nunca Vistas Nessa semana nós nos mandamos para Moçambique no deserto de Ayakecalor, que é habitado por somente uma única criatura, o Comepó, o único peixe que realmente vive na areia. Tem algum macho aí? Aqui tem, porra. É, é. Domingo gostosão na MTV. É isso mesmo, uma porrada de clipes só de homem bonito. Algum problema? Domingo gostosão na MTV. Nesse final de semana. Na MTV, é óbvio, mas sei lá por quê, né? A sua chance de falar para milhões de pessoas, você vai dominar o mundo da MTV. Promoção MTV Disque Ditador. Você escolhe os clipes que quiser, as roupas que quiser e faz o que quer entender. Será o apresentador do Disque MTV por um dia. Jogue tudo para o Alto Ligue de São Paulo para 259-1456, do Rio para 507-2496 e de qualquer outro lugar do Brasil para 9-021-252-6301. Responda, quantos aninhos está fazendo a sua MTV? Se você for um dos ganhadores, o Disque MTV é só seu. Promoção Disque Ditador MTV. Você está chegando ao poder. Oferecimento, Samoa. Primeiro foi Colombo, depois foi, foi, Thunderbird. Vermelhão, amarelão, amarelinho, laranjão, vinho, vermelhinho, amarelo com verde. Impressionante. E aqui, verdão. Thunder descobre América. Uma série especial da MTV que vai lhe mostrar em uma semana essa estranha mania de consumir dos americanos. Guitarras, camisinhas, tatuagens e muito rock and roll. É muito americano no começo de tudo. Thunder descobre América, de segunda a sexta. Começa segunda, dia 23 às 5 e meia da tarde, com reapresentação às 9 e meia da noite, na MTV. Uma versão quase acústica para uma voz rara. Socorro, não estou sentindo nada. MTV apresenta Show Cassia Heller. Um repertório variado para um show com uma hora de duração. Sei que vou morrer, não sei o dia. Dia 28, 9 e meia da noite. Para você assistir, para você ouvir. Aqui. Cada dia apareceu uma assombração diferente e aí um dia apareceu uma coisa gemendo e junto com essa coisa que vinha gemendo, vinha um rodamuinho de vento que vinha e aquele barulho do vento e se enfiou debaixo da casa. E aí ficou gemendo, gemendo, gemendo e não parava, não parava. Já era uma coisa normal numa empresa onde eu trabalhei. Aí ela resolveu catar o cabo de vassoura. Aí foi com o cabo de vassoura e começou a dar com o cabo de vassoura sem ver nada. Aí a assombração foi gemendo e gemendo e sumiu e foi embora. Astrid, tem uma coisa que eu sempre quis te dizer. Oh, Gastão. Essa praia, este mar, esta casa. Você não acha que está faltando alguém? Promoção MTV Casa da Praia. A MTV e a Samoa vão fazer você passar um fim de semana no paraíso. A Casa da Praia. E você ainda pode trazer dois acompanhantes. Quem você quiser. E ganhar alguns presentinhos. Um violão área, uma guitarra área para duas, um amplificador crate, duas pranchas de surf e uma verdadeira reforma no seu armário com muitas, muitas roupas e acessórios. Você só tem que mandar um cartão para a Caixa Postal vinte e noventa e um, CEP zero dez sessenta, novecentos setenta, São Paulo. E responder, onde moram as sereias. Se você for escolhido, vem pra cá. E passe um fim de semana com a gente. E sem falar nos convidados muito especiais que vão estar por aqui no fim de semana só pra você. Promoção MTV Casa da Praia. Mande seus dados para a Caixa Postal vinte e noventa e um, CEP zero dez sessenta, nove sete zero, São Paulo. E responda. Onde moram as sereias. A gente tá esperando você aqui. Promoção MTV Casa da Praia. Oferecimento Samoa. Hoje tem que beber. Prato do dia. Que beber. No almoço. Que beber. No jantar. Que beber. E de sobremesa. Que beber. Videocibes em variedade. MTV. Aline. Moldada pela natureza como uma pérola. Meu desenho de Beavis and Butthead. Beavis and Butthead. Ano 2. De segunda a sexta. Dez e meia da noite. E domingo. Nove e meia da noite. É só aqui na MTV. E você já ouviu o som do trompete? E no trompete? Rock Story. Tompete. Tompete e seu topete. Tompete mascando chiclete. E puxar um tapete. Quando a gente pensa que já viu de tudo. Vejam só o que chega aos meus cuidados. O paciente deste vídeo. Senhor Grindei. Me pergunta se o dente que aqui está sendo extraído. Poderá ser novamente reimplantado. Não. Isso não poderá ser feito por um motivo óbvio. O dente está podre. Bem. Por hoje é só. E eu estou aguardando as suas dúvidas. Daniel, o programa tem que ser semanal. Eu acho que tem que se falar de tudo. Sem censura, sem ganho. É para pau. É para pau. Não sabe nem não. Digo mais, tem que ser ao vivo. Ao vivo é cega. Não pode ser ao vivo. No primeiro tema, a gente tem que falar de dinheiro. Já no primeiro tema, o dinheiro? Vai dizer que todo mundo só não tem seu preço. E os novidados? E os novidados? Os nomes, gente. Tem que ser a Adriane Galiceu. Barba. Perfeito. Com quem? Com quem? Celso Loduca. A plateia a gente pega em faculdade, entendeu? A gente seleciona para a audiência. A gente pode pôr o endereço no e-mail. Ah, e-mail, né? A gente é bem bacana. O nome do programa. Vamos começar no começo. Olha, olha. Não dá mais para trabalhar com esse barraco. Barraco MTV. Por favor. Estreia segunda, dia 29, 9 da noite. Na MTV. Barraco. Ai, meu Deus. O Brede Piste está lá dentro, pelado. Quem não quer transar com camisinha? O que eu posso? O perdedor. Garota enxaqueca. Garota enxaqueca. Eu sou um ninja, garota enxaqueca. Eu tenho meu próprio Chaco e a minha estrela de aço. Você não é um ninja. Você é só um garoto vestido de ninja Olhe, agora eu sou um poeta, garoto enxaqueca Você conhece este clipe? Você conhece este clipe? Você conhece este clipe? Quem só ouve a música, não sabe que cara ela tem MTV, onde a música mostra a cara Crime e cobiça no Supermundo Bob Quem teria atropelado o cantor Beck? Chamando o Guai, que foi visto correndo a 200 por hora Após perder o astronauta de prata para a vítima Que teria ultrapassado a família editária Bognor Que desconfiada negou carona a uma turma Que subiu a capa de Candy Lang E macacos me mordam Que acha que eu nasci ontem E que não tem provas irrefutáveis de que ela estava em dois lugares ao mesmo tempo Aí, Dolly, você que sempre foi uma mulher independente Uma mulher de visão Como é que você está vendo a compra indiscriminada de espermatozoides? Solta a figura materna Fechou um buraco na minha alma Então quer dizer que você acredita que nada substituiu o afeto na criação? Foi uma dessas viagens do tempo que buscando, não é? O ideal é o deiteio de Vlad Freud MTV era uma vez Doze horas de programação Todos os DJs Todos os programas Os melhores lugares do planeta As notícias mais importantes Os barracos mais quentes Megashow O melhor do VNB e do VNAS Tudo o que foi notícia e fez a história da MTV Brasil MTV era uma vez Esperando o pessoal Segundo olo E safando Usar Usa Ulâ ruau da Ulâ 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 ! ruiz E Rótica da da suor Dito e Feito da Da Cordon nice Verão 2000, MTV. É de quebrar o gelo. Comparado ao que se faz com qualquer figurinha de cinema ou das colunas sociais. Todo camburão tem um pouco de navio negreiro. Verão 2000, MTV. É de quebrar o gelo. Verão 2000, MTV. É de quebrar o gelo. Verão 2000, MTV. É de quebrar o gelo. Verão 2000, MTV. É muito menos preconceituosa, muito menos sectarista. Eu acho que é o respeito maior pelo universo de cada um. Espero que exista uma renovação criativa. Milênio MTV. A última fronteira. Verão 2000, MTV. É de quebrar o gelo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.